Presidenta Dilma Rousseff participa em Rio Grande de entrega da plataforma P58. Reunião em Porto Alegre acerta detalhes para exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Frente parlamentar conclui audiências públicas com o objetivo de ampliar transporte ferroviário no Estado. Direto da Praça da Alfândega, as últimas informações da Feira do Livro de Porto Alegre. E aqui no nosso estúdio, o glaciologista Jefferson Simões fala sobre mudança climática e as pesquisas brasileiras na Antártida. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Frente Parlamentar Gaúcha, pelas rodovias, encerrou hoje as audiências que debateram a necessidade de um sistema ferroviário que integre todas as regiões do Estado, em especial as áreas de produção agropecuária e agroindustrial. O transporte da produção e consumo da população gaúcha é dependente das problemáticas rodovias. A via férrea é pouco usada. A situação pode mudar com o programa do governo federal de investir em ferrovias em parceria com o setor privado, ligando por trilhos o país. A Frente Parlamentar discute várias possibilidades para ampliar a malha ferroviária gaúcha, principalmente porque o Estado é passagem para o rentoso Mercosul e possui um dos portos mais eficientes para escoar a produção agrícola. Além da Ferrovia Norte-Sul, nós teremos o Tronco Sul, que é o que vem de São Paulo, entrando por Vacaria, passando ali na região da Serra, perto de Bento Gonçalves, e indo até Roca Salles. E a Norte-Sul tem duas alternativas básicas. Aqui entra mais por Frederico Westphalen, Cruz Alta, Santa Maria, e a outra que entra por Echim, Passo Fundo, Carazinho, e indo até Roca Salles. Esses dois troncos terão que chegar ao porto de Rio Grande. 8,8% das cargas no Rio Grande do Sul são via ferrovia. 90%, quase, 85% por rodovia, o que é extremamente caro e cria um problema logístico muito sério para nós. Nós temos que pensar um sistema ferroviário no Rio Grande do Sul, que hoje praticamente foi desmontado, não existe mais e chegou a hora. A Frente Parlamentar promove audiências públicas para discutir licitações, prazos e trajetos da malha férrea, que agilizará a vida produtiva do Rio Grande do Sul. Na verdade, as audiências são para que nós possamos conhecer as necessidades da região, da economia da região, da sociedade da região, e poder internalizar essas necessidades e esses anseios num projeto de engenharia de reconstrução do sistema ferroviário gaúcho. Cientistas de todo o país participam amanhã em Porto Alegre de seminário que vai discutir as mudanças climáticas e a presença do Brasil na Antártica. Nós vamos conversar sobre o assunto com o coordenador-geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, o glaciologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Simões. Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui no Jornal da TV. Prazer. Professor, o que será discutido no seminário? Olha, traços de um seminário interdisciplinar, onde nós vamos abordar desde questões de política internacional, ciência, principalmente a questão do papel da Antártica nas mudanças do clima e principalmente para o Rio Grande do Sul, qual é o papel aqui no controle do meio ambiente gaúcho, e também um pouco de história, uma história da exploração, vai ter algumas atividades de divulgação científica e também para a garotada. É bastante diversificado. Professor, um dos participantes do seminário é o Amir Klink, que é um dos ícones de expedições marítimas. Como é que é e qual é a importância dele para o evento? Olha, ele está fazendo uma divulgação da parte marítima de velejar no Oceano Austral. Mas, cada vez mais, e isso é uma particularidade da URGS, a Antártica e a pesquisa da Antártica adentram seu continente. No verão de 2008, 2009, nós lideramos a primeira expedição nacional dentro do continente da Antártica e é exatamente isso que nós queremos mudar a visão do público, que Antártica é muito mais do que o oceano, é um continente de 1,6 vezes o tamanho do Brasil e que só agora, nesses últimos anos, nós estamos avançando o continente adentro. Com relação às mudanças climáticas e o aquecimento global, como estão as pesquisas? Alguma novidade nessa área? Olha, o que está bem claro é que continua a derreter gelo na periferia da Antártica, a parte mais amena do continente, contribuindo para o aumento do nível do mar, mas é muito mais complexo em termos de resposta e principalmente de ação antrópica. Mas temos também a questão do ozônio, que está ainda não resolvida. Professor, essa questão é do fator humano, né? Qual é a importância do fator humano neste problema do aquecimento global? Não, está... a comunidade científica tem bem claro que o impacto humano, ou ação antrópica, é claro no sinal. Houve... essa questão tem surgido muito porque houve uma campanha de desinformação liderada pela extrema-direita norte-americana, algumas áreas mais extremas do governo, do Partido Republicano, que parte outros, associado à campanha antitabagista. É o mesmo tipo de técnicas, de informações erradas, mas não há dúvida nenhuma. Eu só gostaria de aproveitar que o evento, infelizmente, está lotado, mas vai ser possível, vai estar disponível na internet. Todas as palestras ao vivo estarão a partir das 8h30 da manhã, no www.antartica2048.com.br. Professor, uma última perguntinha. Como está a construção da base brasileira na Antártida? Muito interessante. Essa semana foi lançado o novo edital para a concorrência internacional de construção. É uma obra cara, cerca de 80 milhões de reais, e deve ser como... a pedra fundamental deve ser lançada em março de 2014. Está certo. Professor Jefferson Simões, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da TV. Prazer, meu. E ainda nas questões ambientais, o Greenpeace apresenta novas evidências para provar a natureza pacífica do protesto contra a exploração de petróleo no Ártico. São imagens do momento em que a guarda costeira russa aborda e prende os 28 ativistas da ONG, entre eles a gaúcha Ana Paula Maciel e dois jornalistas. O grupo permanece preso há 50 dias, acusado de pirataria e vandalismo. No vídeo gravado por um dos ativistas, os policiais russos descem armados de um helicóptero no deck da embarcação dos ativistas. A tripulação aguarda os oficiais com as mãos levantadas, sem resistência. Segundo o Greenpeace, a atitude demonstra as intenções pacíficas do protesto. O governo da Holanda apresentou as imagens ao Tribunal Internacional de Direito Marítimo, pedindo a libertação imediata do navio Arctic Sunrise e de seus tripulantes. A entidade independente que julga disputas em relação à Convenção de Direito Marítimo da ONU deve se pronunciar até o dia 22 desse mês. Assista no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto